Ah, deixa eu descer, deixa eu continuar aqui. Parece que ele tá morto. Deixa eu descer, vamos continuar aqui. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, corre, corre, corre! Caramba, meu! Deus do céu! Peraí. Outra armadilha, caramba, meu Deus! Tá, bom, pelo menos eu tô vivo. Vamos pegar essa tocha aqui, que eu tô sem tocha. Nossa, eu peguei uma... Nossa, não vou ficar longe disso. Parece sangue. Mais diamante! Caramba! Mas eu não devo focar nisso aqui, eu devo seguir e achar o tesouro principal. Isso aqui, eu acho que é muito pouco do que eu vou encontrar. Deixa aqui, pode ser uma armadilha, né? Tá cheio de armadilha esse lugar aqui. Caramba, que passagens monstruosas são essas. Opa! Mapá. Ah, tem que cavar aqui. Opa! Tá muito escuro aqui. Caramba, eu precisava de tocha. Eu acho que eu vou ter que pegar essas tochas aqui. Eu vou pegar algumas. Eu vou pegar todas, né? Guardiões não gostam de luz. Beleza. Tô com cinco tochas e aqui eu vou conseguir iluminar os meus caminhos aqui. Beleza. Deixa eu cavar mais aqui. Caramba! Oxi, é pra baixo? Sério isso? Será que eu tenho que ir pras profundezas cavando? Opa, tem luz aqui. Beleza, deixei cavando. Caraca! Ué! Ah, pra cima! Oxi! Peraí, eu tenho... Vou usar esses blocos aqui. Eita. Oh, oh, tá muito escuro. Beleza, beleza. Coloca mais um aqui. Vamos continuar cavando. Vamos continuar cavando aqui. Caraca, mas que caminho louco é esse? Meu Deus do céu. Opa! Ai! Ilumina, ilumina. Beleza. Caramba! Deixa eu pegar minha espada aqui. Peraí, tô vendo luzes aqui. Essa espada não. Essa aqui do meu avô. Caramba! Página 24. Página 24. Finalmente, alguma dica. Será que o escravo de farol chegou até aqui? Bom, não sei o que tinha depois da casa. Ah, não. É aquela página. E ele se refere ao portal. Ele não chegou até aqui. Caramba, esse aqui é um portal. Para as profundezas. Ai, caramba. Vou ir lá. Ai, deixa eu subir aqui. Caramba, tô ficando meio zonzo. Ai, caramba. Tô passando mal. O que que é isso? Caramba, tô tonto. Caramba, meu Deus do céu. Isso aqui é um inferno. Eu espero que não. Eu espero que não. Caraca. Deixa eu continuar descendo aqui. Caramba, meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Caramba, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é nada, 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 nada bom. Tá, deixa eu continuar aqui. Caramba, parece que ele tá morto. Que barulho são esses? Deixa eu descer e vamos continuar aqui. Oh, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Caraca. Calma, calma, calma. Meu Deus. Alguma... Que isso? Peraí. Eu não consigo acertar ele. Peraí. Caraca. Meu Deus do céu. Deixa eu sair logo daqui. Eita, o bicho vai explodir. Deixa eu sair daqui. Corre, corre, corre. Caramba, mas que lugar é esse? Meu Deus, eu tô escutando barulho de guardião aqui. Peraí. Sobe, 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 sobe. Essas escadas, sobe. Beleza. Tô escutando barulho de choro. Caraca, meu Deus do céu. Peraí. Eles não conseguem vir aqui. Morre, morre. Ai, peraí, eu tenho que cavar aqui. Cadê, cadê minha picaria de diamante? Beleza, beleza. Eu vou matar esses bichos agora. Morre, morre. Caramba. Não vai me atingir, não. Eu aprendi a me defender de vocês. Caraca, não para de sair, bicho, daqui. Dá muitas coisas. Quebra, 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 quebra. Caraca. Meu Deus do céu. Que lugar terrivelmente... Ai, tu me queimei. Eita, você fica longe? Fica longe de mim. Meu Deus do céu. Vamos subir, vamos subir daqui. Vamos sair logo desse lugar tormentoso, terrível. Ai, tem alguém atacando, tem alguém atacando. Tem alguém atacando. Aqui. Chave secreta. Achei outra chave. Portal, portal, portal. Caramba. Eu não acredito, achei outra chave. Caramba. Tá ficando... De dia. Tá ficando de dia. Página 25, página 25. Meu Deus do céu. 25. Escolha um caminho. Apenas... Escolha um caminho apenas. Faça com sabedoria seu caminho. Siga o seu coração. Siga meu coração. Ele não me viu. Morre, morre, morre. Beleza. Peraí, tem um carrinho aqui. Siga o meu coração. Siga o meu coração. Meu coração, meu coração. Lá da esquerda. Eu vou seguir o lado esquerdo agora. Deixa eu ir aqui. Vou colocar o carrinho aqui. Ai. E vamos lá. Meu Deus. Ai, que delícia. Meu Deus do céu. Isso aqui parece uma montanha russa. Caraca. Vai dar um pouco de medo. Olha só. Ali parece que era o outro caminho. Veja só onde eu ia cair, gente. Meu Deus do céu. Caraca. E onde será que eu estou indo? Olha lá. Olha lá. Eles estão pegando fogo. Caraca. Meu Deus do céu. Está de dia. Pelo menos está de dia. Menos mal. Mas está... Caramba. Olha lá. Opa. Opa. Oi. Nossa. Pulei na hora certa. Caramba. Deixa eu vir aqui. Ah. Página 26. Página 26. Eu quero chegar logo na pirâmide central. Hã? Ai, caramba. Não acredito. Alguém deve ter molhado. Deve ter entrado água e molhou aqui. Fogo. Água. Poderá secreto. Alavanca. Cuidado. Eu não consigo ler. Oh, meu Deus do céu. Alavanca. O que é isso aqui? Ah, não. Mas espera aí. O que tem aqui? Ai. Caramba. Depósito de humanos. Eita, meu Deus do céu. Quanto crânio. Que lugar tormentoso é esse? Eu quero sair logo daqui. Eu quero sair logo daqui. Ai, meu Deus. Sério isso? Vamos lá, Levin. Vamos lá. 2, 3, 2. Já. Alavanca. Beleza, beleza. Vamos lá. 2, 3. Ai, está muito quente aqui. 2, 3. Já pulei. Aqui. E aqui. Consegui, consegui. Desce, desce. Caramba. Você quer um buraco? Eu não vejo essas escadas. Vem, 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 vem. Opa, fogo. Peraí, peraí. Eu tenho um pau de vozinho. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Tesouro. Ah, mas não vou pegar. Deixa eu... Peraí. Deixa eu esperar isso aqui. Peraí. É estranho. Socorro. Socorro. Caramba, estou pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, caramba. Preciso de água. Água, água, água. Apaga, gente. Ai. Ai, apaga. Ai, sai fogo. Sai fogo. Ai, sai. Pegou nas minhas botas. Ai, caramba, mano. Nossa, minhas botas ficaram danificadas. Esquentou bastante. Na verdade, pegou fogo no meio das botas. Beleza. Nossa, mas tem um baú aqui. Comida. Beleza, beleza. Caramba. Nossa, queimou muito os meus pés aqui. Ai, deixa eu ver aqui como está essa bota. Ainda está inteira. Caramba. Ficou um pouco de lava no meu pé. Ai, beleza. Vamos continuar aqui. Nossa, que susto. Beleza. Opa. Um baú. Uma vara de pescar. Tá, e o que eu faço agora? Peraí. Tem uma placa lá. Peraí. Não foi. Olha lá. Caramba, eu não posso soltar isso aqui. Eu não posso. Se eu cair no fogo aqui, meu Deus do céu. Mas, peraí. Vamos lá. Vamos lá. 3, 3. Pulei. Beleza. E agora? Pra que lá? Eu vim de lá. Eu vim de lá. Mas eu... Sério? Eu vou conseguir lá. Vamos lá. Vamos tentar a sorte. 1, 2, 3. Caramba. 1, 2, 3. E já... Ai, socorro! Socorro, 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 socorro. Ai, tô pegando fogo. Água! Caramba. Grande água. Água, como eu te amo. Água, água, água. Caramba, eu caí na lava ali. Ainda bem que não é totalmente de lava. Ainda bem que eu tô protegido com botas de ferro. Deixa eu sair logo daqui. Baú. O baú, ó. Tô ficando até desorientado. Vamos embora daqui. Opa. Beleza. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se a segunda chave já tá assim, onde será que tá a terceira chave? Nossa, como eu odeio fogo. Quem é que gosta de fogo, né? Inferno, essas coisas. Ah. Ah, deixa eu descansar aqui. Ah. Ai. Ah. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Eu vou achar esse tesouro. Veja só. Malditos quartiões. Ah. Nossa, tô chegando num lugar. Vamos. Nossa, tem que... Olha lá, fogo. Caramba. Caramba. Que lugar sem fim. Ah. Cheguei. Oh, oh. Ah, não. Sai daqui. Beleza. E por onde que eu devo ir agora? Pera aí. Ah, veja só. Aquela entrada lá. Parece que eu vou ter que voltar agora. Beleza. Ai, caramba. Ai. Ai, caramba. Ai, machuquei meu pé. Já tá ferido, né? Eu tenho que... Pera aí. Ah. Pedra, pedra. Tem pedra aqui comigo. Beleza. Vamos embora daqui desse lugar terrível. Caramba. Agora faz sentido porque esse lugar tá pegando fogo. É como se fosse um portal pro inferno, né? As profundezas. Caramba, deixa eu pegar aqui um bote. Ai, ainda bem que tem um bote aqui. Ai. Oh. Vamos embora, vamos embora. Ai. Oi. Ai, fiquei preso. Pronto. Caramba, vamos logo. Vamos embora. Ai, verdade. Grande dia. Tô chegando. Tô chegando. Ai, finalmente. Beleza. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar lá. Caramba, vou ter que voltar pelo aquele caminho. Vou ter que rever meu avô de novo. Nossa, ainda bem que durante o tempo que eu passei lá nas profundezas, foi o tempo que ficou de noite aqui. Porque aqui de noite é terrível. É terrível. Terrível. Muitos guardiões. Caramba. Nossa, será? E eu já tô com fome. Ainda tem comida aqui. Olha só. Tem uma cenoura. Eu nem sei como eu consegui pegar. Beleza. Vamos chegar à pirâmide primeiro. Opa, não era aqui não. Era aqui. Era ali. Ali. Meu avô. Meu avô. Eu consegui pegar, avô. A segunda chave. Eu vou conseguir, avô. Beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora, finalmente. Deixa eu comer isso aqui. Caramba. E vamos abrir. Deixa eu pegar aqui a chave. A alavanca. Vamos descer aqui. Opa. Vamos abrir a segunda porta. Beleza? Um, dois, três e... Já! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto